Música Além de produzir mel, cera e própolis, as abelhas são agentes fundamentais na polinização das lavouras. Sem elas, a produção de alimentos pode estar condenada. 80 plantas, entre as mais consumidas no mundo, dependem da polinização. Os indiscriminados de agrotóxicos, mudanças climáticas, desmatamento, quais são as causas dessa situação? Quem nos explica é a pesquisadora da Embrapa, Carmen Pires. Carmen, explica para a gente como acontece a polinização e qual a importância dela para a produção de alimentos. Então, a polinização, o próprio nome já diz, ele vem da palavra polo. Então, a polinização é o transporte do pólen, que é a parte masculina da flor, para a parte feminina. E isso, quando você tem o encontro do pólen com a parte feminina da flor, você tem a produção de sementes e frutos. As plantas, elas não se locomovem como os outros animais. Então, ela precisa de agentes que levam essa parte masculina para a parte feminina. Algumas flores são completas, a gente fala flor completa. Ela tem tanto a parte feminina quanto a masculina. Outras flores só tem a parte masculina e você vai encontrar a parte feminina em outra flor. E tem algumas espécies de plantas que você tem uma flor, uma planta feminina e uma planta masculina. Você vê que é bastante complexo, né? E para cada sistema reprodutivo desse, você precisa de um agente específico. Então, dentro desse contexto, é que as abelhas são tão importantes. Nós temos diferentes agentes de polinização. Então, por exemplo, gramíneas. Gramíneas, um exemplo bom, é o milho. Ela tem um pólen pequeno, leve, e esse pólen é levado para a parte feminina pelo vento. Então, aquela parte que fica em cima, na planta do milho, lá em cima, ali está o pólen, o vento bate, cai na própria parte feminina e essa planta é polinizada. E quais são os outros agentes, Carmen, que atoram na polinização? Pássaros, borboletas, morcegos. Um bom exemplo é o pequeno cerrado, ele é polinizado por um morcego. Nós temos besouros, a palmeira dentro dele é polinizada por um besouro. E diferentes abelhas. A gente conhece muito a apis melífera, que é a abelha de mel, né? Mas nós temos uma diversidade muito ampla de espécies nos ambientes naturais, nativas, né? Abelhas sem ferrão, todo mundo conhece as abelhas sem ferrão, que são importantíssimas na polinização. Quais as espécies de abelha que nós temos no Brasil? Poxa, são muitas. No mundo nós temos em torno aí de 20 mil espécies, né? Já isso, algumas já descritas. Na região, nas regiões neotropicais, onde o Brasil tem cerida, nós estamos falando em torno de 3 mil espécies. Já descritas, 1.600 espécies. Só para você ter uma ideia da diversidade, aqui no DF, né? Que é uma área bem pequena, né? Nós já temos descritas mais de 200 espécies de abelhas. Isso, eu falo abelhas nativas, não estou falando a apis melífera, né? Essa abelha europeia. No início, a gente chamava de abelha europeia porque ela foi introduzida realmente da Europa, algumas espécies, e depois a abelha africana, a apis da África, né? Então, hoje, nós temos a abelha aqui no Brasil que já está africanizada. Então, nós já temos uma mistura, né? Então, a nossa abelha hoje aqui é a abelha africanizada. Ela tem uma boa produção de mel e não é tão agressiva quanto a abelha africana, né? E por que elas foram trazidas para o Brasil, Carmen? Basicamente, para a produção de mel. No início, basicamente, produção de mel. A importância das abelhas nesse processo de polinização é muito grande. Por que isso? Porque sem a produção de frutos, você não tem produção de semente, você não tem reprodução das plantas. E a própria biodiversidade, ela é mantida por esse cruzamento, né? Então, você traz um gene, os genes da parte masculina de uma planta para outra, você, com isso, você aumenta a sua diversidade genética e você mantém a biodiversidade nos ambientes. E isso pensando na diversidade de plantas, né? Na manutenção desse germoplasma de planta. Agora, pensando, por exemplo, os animais que dependem dessas plantas, né? Vou dar um exemplo aqui, nosso aqui do Cerrado, que é o lobo-guará. O lobo-guará, ele se alimenta de uma solanácea, né? Da mesma família, né? Do tomate, que é a lobeira. Esse nome já vem do próprio nome do lobo-guará. Essa fruta é super importante na dieta do lobo. E ela é polinizada por abelhas. Abelhas silvestres, não a apis melífera. Então, você imagina se você não tiver essa abelha, você não tem a lobeira, e você pode ter uma extinção local, uma diminuição da população de lobo-guará localmente, sem esse alimento. Então, o efeito é em cadeia, né? A manutenção dos ambientes naturais. Eu estou falando sempre dos ambientes naturais, mas culturas que dependem de polinização. Por exemplo, o maracujá. O maracujá é uma planta nossa, né? A gente sempre pensa no maracujá cultivado, mas nós temos mais de 150 espécies de maracujá silvestres, né? Que estão aí à nossa disposição para fazer os melhoramentos do futuro. O maracujá, ele é 100% dependente de abelha para polinização. Sem abelha, você não tem fruto. E tem uma explicação pela morfologia da flor. Eu não sei se a gente vai entrar nesse nível de detalhe, mas a posição das anteras, né? Que é onde estão os grãos de pólen, a parte masculina. Ela está numa posição que se não tiver um agente que toca a antera e o pólen fica aderido ao corpo dessa abelha. E quando ela vai coletar o pólen em outra flor, você não tem esse cruzamento. Então, você definitivamente não tem frutos. E outros exemplos, tem outros exemplos da nossa dieta, né? Abóbora, melancia, melão, maçã. Algumas culturas não dependem totalmente como maracujá, mas se beneficiam, né? Então, um murango, você vê um murango todo tortinho? Esse murango tortinho é porque ele foi mal polinizado. Você falou de algumas plantas que não precisam de polinização, mas mesmo nesse caso, a polinização, ela tem alguma influência? Então, elas, é o que a gente chama de plantas que não dependem da polinização, mas que podem se beneficiar, né? Então, nós temos vários exemplos, vários, de plantas agrícolas, né? A soja, ela pode ser beneficiada da polinização pelas abelhas. O algodão, a canola, o caju, várias. Carmi, você fez uma pesquisa específica nas lavouras de algodão. Qual a influência da polinização nessas plantas, já que ela não depende da polinização para produzir? Na verdade, ela não depende da polinização promovida pelas abelhas, né? A flor de algodão, ela é uma flor completa, ela tem a parte feminina, a parte masculina na própria flor, e ela produz sem o auxílio das abelhas. Mas nós já tínhamos informação, né, para algumas variedades plantadas em outros países, que as abelhas poderiam incrementar essa produção do algodão. E nós já tínhamos informações da riqueza de espécies que visitam o algodoeiro no Brasil, né? A flor de algodão, ela é muito atrativa para as abelhas, né? Ela é uma flor vistosa, amarela, ela é típica de flor que atrai insetos, né? Ela tem nectários florais e extraflorais, isso é uma fonte de alimento para as abelhas. E aí nós fizemos um trabalho, né, em parceria com a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Belo Horizonte, alguns parceiros locais, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, cooperativas. Trabalhamos em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Paraíba. E trabalhamos em dois sistemas de produção. Um de pequeno produtor, agrutor familiar e produção orgânica. E o sistema de produção convencional com o uso de inseticidas em áreas maiores. E a gente verificou que áreas próximas de manchas de vegetação natural são mais visitadas, né, por abelhas, do que áreas mais do miolo da cultura. E também tem uma produção maior de sementes, também uma produção maior de fibra. E quando você calcula a produtividade por hectare, você também tem uma produtividade maior, né? Em torno de 18% a mais de fibra, né? No caso do algodão, quando a abelha poliniza, você forma mais sementes também. E a semente, a fibra, ela cresce em torno da semente de algodão. Então, mais semente, mais fibra. E isso a gente fez medindo produção próxima e longe de áreas de mata. E para comprovar mesmo a eficiência das abelhas, a gente trabalhou nas áreas de pequeno produtor ensacando flores. Então, flores que a gente deixava, ela produzia só por autopolonização, quer dizer, ela mesma se polinizando, sem auxílio das abelhas. E flores abertas, onde as abelhas poderiam visitar livremente essas flores. E a gente conseguiu, a gente comprovou o mesmo resultado. Em torno de 18% a mais de sementes e de fibra. Isso para o pequeno produtor, para o grande também, né? O grande, ele tem que fazer a conta em relação à incidência de pragas e de inseticida. Mas para o pequeno, que não usa inseticida, esse ganho é considerável, né? Talvez, se ele não tivesse essa diversidade nas áreas dele, o lucro que ele tem vendendo esse algodão no mercado orgânico, ele não teria esse lucro. Carmen, hoje a gente sabe que tem um problema de diminuição das populações das abelhas. Por que isso tem acontecido? A apis melífera, essa abelha produtora de mel, ela é muito utilizada para a polonização de lavouras. Nos Estados Unidos, Canadá, Europa, em vários países, até no Brasil também. E em 2007, foi observado um fenômeno que essas colônias, né? Elas, simplesmente, as operárias saíam para forrajar e não voltavam. Sumiam. Abandonavam os ninhos. E essa ocorrência, ela se estendeu, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, tem acontecido também no Brasil. Em 2011, foram detectados alguns casos desses. E isso tem preocupado os cientistas desde então, porque não tem uma causa única. E, normalmente, em colônias de apis melífera, que são usadas para polinização. Então, pode ser uma associação de fatores. Pode ser, por exemplo, o uso intensivo de inseticidas, né? Pode ser um enfraquecimento das colônias, porque as colônias, elas são levadas de caminhão de um lugar para outro, para polinizar as culturas. E nisso, elas são alimentadas artificialmente. E também a incidência de algumas doenças, né? As abelhas também são atacadas por ácaros, por algumas bactérias. Então, tem tido um grande esforço internacional, com participação de colegas aqui do Brasil, das universidades, buscando entender o que está acontecendo. Mas que o problema existe, existe. Elas estão diminuindo. E, por isso, o nosso grande interesse hoje é trabalhar e conhecer melhor a nossa forma de abelhas nativas. Carmen, a gente estava falando sobre o sumiço das abelhas, que elas não voltam para a colmeia. Uma hipótese é que o pólen contaminado por agrotóxicos desorienta os insetos e elas não conseguem voltar. Vocês já sabem se isso realmente acontece? Então, tem vários estudos em andamento, né? Nós temos aí um grupo de inseticidas, os neonicotinoides, e já tem alguns trabalhos mostrando que realmente eles causam algum dano no cérebro das abelhas e isso pode desorientar realmente. Agora, não é uma causa única. Isso não é todos os ninhos que você tem o mesmo efeito. Então, ainda não se tem. Nós não podemos dizer que é um motivo único. São causas múltiplas, né? E, como eu falei anteriormente, o problema existe. E, além dos inseticidas, que nós já mencionamos, doenças, a própria fragilidade das colônias que são transportadas de um lugar para outro, a gente tem um grande problema também em relação ao desmatamento, né? Porque essas abelhas, elas também dependem das áreas de vegetação natural para forragear. Fora da época de cultura, fora da época do florescimento das culturas, elas precisam de alimento em outros lugares, né? Então, são múltiplos. Nós temos várias iniciativas nesse sentido. Carmen, o que pode acontecer se as abelhas continuarem desaparecendo? Quais as consequências para nós, humanos? Trágica, né? Nós estamos falando na escassez de alimento, alguns alimentos nós terem dificuldade de produzir. Você vai encarecer, né? Vai tornar a produção mais cara, porque você vai ter que fazer, por exemplo, polinização manual. No caso do maracujá, você vai ter que polinizar manualmente. No caso do tomate, por exemplo, aumentar, incrementar a polinização do tomate manualmente. Então, eu vejo que é um cenário de dificuldades, né? Você pode encarecer, tornar os alimentos mais caros, você deixar de consumir alguns alimentos e produzir alguns alimentos. Mas eu também sou uma esperançosa. Eu acho que nós temos os caminhos e eu acho que a gente consegue contornar o problema. Mas hoje a escassez dos polinizadores já é um problema mundial? É um problema mundial. Hoje nós temos visto esse problema sendo relatado em diferentes partes do mundo. Por isso, nós já temos a Iniciativa Internacional de Polinizadores, porque o Brasil faz parte, com a iniciativa brasileira, junto com a iniciativa europeia, africana e norte-americana, que é justamente buscando conhecer as razões do problema e mais do que isso, fazer um trabalho de manejo, né? Propor manejo dos ambientes agrícolas e também dos ambientes naturais para promover a conservação dessas espécies tão importantes para a agricultura e para os ambientes naturais. Carmem, você faz parte de um grupo de pesquisa, a Rede Polinizadores do Brasil. Que tipo de trabalho vocês estão desenvolvendo para avaliação das abelhas em relação à polinização das lavouras? Então, a Rede Polinizadores do Brasil, ela é formada, ela faz parte de uma rede internacional com diferentes países. No Brasil, nós temos sete redes, com participação da Embrapa em algumas, as universidades estão fortemente nesse projeto, né? A Federal da Bahia, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Federal do Ceará, a Federal de Minas Gerais, o UNB. São sete culturas. A algodão, que eu já mencionei, que é o nosso trabalho, nós temos a canola, no Rio Grande do Sul, o tomate, eu esqueci de falar, a Federal de Viçosa, né? Acordando essa rede do tomate. Estou trabalhando com a produção de tomate no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. O melão, a castanha do Brasil, que é um sistema de polinização muito interessante. Basicamente, o que esse projeto tem feito? Primeira pergunta, conhecer quem são as abelhas silvestres que visitam essas plantas. A segunda pergunta, qual que é a importância dessas abelhas na polinização? Quanto que essas abelhas podem contribuir para incrementar a produção dessas culturas? E o terceiro ponto é, que estratégias de manejo que nós podemos propor para os produtores para manter esses polinizadores na área e incrementar a produção? Então, são basicamente nessas três linhas. E qual a importância das abelhas nativas nesses trabalhos que vocês estão percebendo? Não só nessas redes, mas já tem alguns estudos feitos em outros países, mostrando que a ápice melífera sozinha não dá conta do serviço em algumas culturas. As nativas complementam o trabalho das ápices. Então, nós temos uma flor com muitos grãos de poli, muitas anteras, e você tem a ápice trabalhando em determinado segmento dessa flor, e você tem as outras abelhas que têm tamanhos de corpo diferentes, incrementando. Então, as abelhas nativas, em algumas culturas, são só elas. Por exemplo, no tomate. O tomate tem uma estrutura de flor que precisa de abelhas que vibram a flor. Ela precisa vibrar as anteras para esse pólen sair da antera e cair, e a abelha coletar e levar para o estigma. No caso do tomate, não é a ápice melífera que faz a polinização, é uma abelha nativa. Então, além dessa necessidade de abelhas específicas, tem essa questão. No algodão, por exemplo, nós vimos que a ápice melífera mais três abelhas silvestres incrementam a produção. No caso da maçã, é a mesma situação. Foram testados ninhos com a ápice melífera, introduzindo ninhos de abelhas silvestres, e essa produção foi incrementada comparando com áreas onde só tinha a ápice melífera. Esse é um trabalho do pessoal da Federal da Bahia, na Chapada Diamantina, um trabalho muito bonito. Carmen, então a ápice melífera e as outras abelhas nativas, elas podem conviver no mesmo habitat? Elas podem conviver no mesmo habitat. Nos ambientes agrícolas, nós temos uma abundância muito maior de ápice melífera. Ela é uma abelha que tem uma colônia muito grande, são muitos indivíduos, quando você compara com as abelhas nativas, que são colônias menores, então por isso também essa densidade, essa abundância é tão mais alta. Em alguns casos ela desloca um pouco as nativas, mas o que a gente está vendo nesses trabalhos nossos, dessas redes, é que em muitos casos elas complementam o trabalho de uma da outra. Então a abelha nativa junto com a ápice melífera incrementa a produção, do que se você tivesse só a ápice melífera sozinha. Você tinha comentado antes, Carmen, que os agricultores levam as colmeias de um ponto para outro para polinizar as lavouras. Isso é uma prática comum aqui no Brasil? Isso já é uma prática que pode ser adotada em todas as lavouras? Isso não é uma prática muito comum no Brasil, isso é uma prática muito comum na Europa e nos Estados Unidos. No sul do Brasil você já tem apicultores que fazem esse tipo de trabalho, mas é uma fonte de renda interessante para os apicultores, porque eles fornecem esse tipo de serviço para os agricultores, eles podem cobrar por esse serviço e as suas abelhas se beneficiam da coleta de néctar e pólen. Mas ainda não é uma prática muito comum em todas as culturas, não. Mas existem outras práticas agrícolas que podem aumentar a população de abelhas ou facilitar o acesso delas às lavouras? Ah, com certeza. Por exemplo, se você conhece o comportamento dessas abelhas, qual é o horário que elas visitam as flores, que tipo de recurso ela está coletando mais em determinada época do ano, se é neca, se é pólen, você pode, por exemplo, direcionar o horário da aplicação de inseticida. Eu estou falando sempre na lavoura convencional, porque na lavoura orgânica já é um ambiente que favorece, né? Já não tem os inseticidas e herbicidas. Nas lavouras convencionais, se você conhece o hábito das abelhas que visitam a sua cultura, você pode direcionar o seu horário de aplicação de inseticidas para um horário onde a visitação não é tão alta. Uma outra coisa é você usar inseticidas seletivos, inseticidas que realmente não causem mortalidade nas abelhas. Uma outra prática seria plantar, né? Hoje, com o Código Florestal, os agricultores têm que reflorestar áreas de beira de cursos d'água, conativas. Então, se você refloresta com plantas que são melíferas, né? Plantas que fornecem recursos para as abelhas, você vai estar reflorestando, fazendo manutenção da água e também oferecendo recursos para as abelhas. Uma outra possibilidade é por que manter a área toda limpa? Por que nas bordas você não deixar as plantas de crescimento espontâneo? Por exemplo, o picão, que é uma erva daninha dentro da cultura. Mas fora da cultura, ela é super visitada pelas abelhas. As abelhas coletam bastante pólen nessa planta. Então, são várias práticas que você pode fazer, você pode introduzir nas áreas agrícolas para favorecer a permanência das abelhas. Carmen, qual a importância da manutenção dos habitats naturais para a reprodução, para a ampliação do número de populações de abelhas? As abelhas, elas usam os ambientes naturais, nós já tínhamos comentado isso anteriormente, como procurando para os alimentos, fonte alternativa de alimentos, mas principalmente também para construir seus ninhos. Muitas espécies de abelhas utilizam ocos de árvores e outras também constroem seus ninhos no solo. Então, é super importante a manutenção dos ambientes naturais para o local de nidificação, construção dos ninhos, fonte de alimento, néctar e pólen e resinas. As abelhas também coletam resinas, que elas utilizam para vedar os ninhos, para fonte de antibióticos e local também de, vamos dizer assim, descanso, né, também. Então, é super importante. Carmen, a pesquisa tem trabalhado também com outros caminhos, por exemplo, a criação em vitro de rainhas para aumentar o número de colmeias, criação de colmeias em estufa. Como estão essas pesquisas? Se a gente considerar o número de espécies de abelhas que nós temos e o número de espécies que nós temos já à disposição, né, do produtor para comprar, no Brasil, nós não temos. Ainda estamos pesquisando. Na Europa e Estados Unidos, você já tem algumas espécies, mas esse número também não é muito elevado. Doze espécies que você pode comprar para polinização. Agora, é super importante, por isso que é super importante trabalhar com a biologia dessas espécies, para você entender como que é a biologia e como você pode fazer essa produção. Nós temos alguns casos no Brasil, né, a Embrapa Amazônia Oriental, com o nosso colega entomologista da Embrapa Amazônia Oriental, Cristiano Menezes, se não me engano, ele tem trabalhado com uma abelha silvestre, né, junto com as universidades, com a USP, e uma universidade, se não me engano, não sei se é federal do Pará, se não me engano, justamente buscando a criação in vitro dessas rainhas. Com isso, você pode dividir as colônias, né, e você pode aumentar o número de colônias e incrementar, usar essas colônias nas lavouras. Carmen, então nós temos caminhos para evitar o sumiço das abelhas e também evitar que nós tenhamos perda de produção alimentar. Nós temos caminho, nós temos conhecimento, nós temos pessoas capacitadas trabalhando nisso, falta, eu acho que o que nós precisamos agora é mais investimento, né, políticas públicas, né, direcionadas para isso, conscientização dos produtores e do público em geral, né, por exemplo, eu sempre penso, se você tem condição de plantar jardins nas cidades com flores, né, que são visitados por abelha, por que não plantar, né? Se você tem condição de manter uma horta nas escolas, nas casas, nas áreas públicas, tudo isso favorece. Hoje as abelhas, elas estão aí convivendo com a gente até nos ambientes urbanos, né? É verdade. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, Carmen. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho e eu espero que as pessoas visitem os sites aí do projeto, busquem na internet. Tem muita informação hoje na internet, para o público leio também, para os produtores. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia. Nos encontramos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho